Música Salve, salve gente e amiga, estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje, um cara que tem um testemunho fortíssimo, carreira musical belíssima pela Universal, Leandro Luz. Legal ter você aqui, Leandro. Leandro é um cara que tem um testemunho muito forte, né, o programa do Geraldo Luiz revelou um testemunho, uma mudança, uma transformação de vida na vida do Leandro. Você era morador de rua, né, cara, vivia na rua, assim por causa do lance de crack e tal, vivia na rua. É, eu virei um morador de rua, né, por causa da dependência do crack e por tentativas de internações e tentar muito e não conseguir obter resultado, então eu desacreditei, não tinha a expectativa de vida, então saí pra rua e fui morar na rua, né, por causa do uso do crack, né. O Leandro, a gente já ficaria aqui o programa inteiro, assim, falando que o testemunho do Leandro é muito rico, é muito poderoso, assim, algo grandioso. Mas tem algumas coisas interessantes que eu queria destacar, a gente tava conversando aqui em off, porque às vezes um familiar teu tem um envolvimento, alguém da tua família, primeiro é a questão dos princípios evangélicos na tua casa, né. Pelo que eu entendi, assim, da reportagem, havia esse tipo de princípio na tua casa, quer dizer, esse tipo de problema, ele pode acontecer com qualquer um. E uma coisa que você falou aqui que me marcou era o seguinte, que às vezes você voltou pra casa e com sorvetinho, televisão, a galera te cuidando e tal, mas tinha um desejo de fuçar lixo, tipo assim, um negócio, uma força, algo espiritual que te levava pra essa vida de novo. É difícil a mudança, né, Leandro? É muito difícil, cara, porque, como você falou, eu tenho uma família maravilhosa, eu sou filho único, né, então meu pai sempre lutou muito pra me dar as coisas, né, então, assim, sempre tive, graças a Deus, nunca passando necessidade na minha casa. Por isso que a droga, ela não escolhe cor, classe social, né, é uma ferramenta do inimigo pra roubar, matar e destruir, né. Então foi isso que aconteceu, cara, ele destruiu meus sonhos, destruiu minha vida e fui pra rua, cara, e é muito difícil, cara, se recuperar, né, porque, igual você falou, eu ia pra minha casa, mas o morador de rua, ele vive numa sociedade diferente. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo, então a rotina é diferente. Então eu não tinha hora pra acordar, não tinha hora pra comer, eu, na verdade, eu só usava, eu vivia pra usar droga, né. Sustentar o vício. É, eu só vivia pra sustentar o vício. Então, eu tive três idas pra casa. Nessas minhas idas pra casa, igual você falou, no sofá, assistindo televisão, tranquilão, pote de sorvete que eu gostava, as coisinhas que eu gostava, meu pai e minha mãe comprava, e na minha cabeça, meu, eu ficava sentindo saudade da rua. Então eu tava ali pensando, poxa, mas que vontade de fuscar um lixo. É louco, mas é verdade. Pra ser uma coisa louca, né, o cara louco, mas é verdade. Agora, eu queria que você falasse um pouco da intervenção da música, porque a música, ela foi um veículo muito importante pra transformação. Eu me lembro que teve o lance das canções que você fez do Tales, que você cantava, eu me lembro do Geraldo pedir pra você cantar, você cantou uma música do Tales e tal. Você já tinha estudado música na infância, já tinha envolvimento com música de igreja, assim, desde o início, assim? Então, na verdade, meu pai, ele tinha uma dupla sertaneja. Ah, que legal. Secular, né? Aham. E eu cresci no meio da música. O meu vô, o nome dele é João Gonçalves, o meu vô, ele tem 470 músicas gravadas no sertanejo. É maneiro, compositor famoso. Então, muitos sucessos sertanejos são do meu vô. Então, eu vim de uma família de músicos, de compositores, e cresci no meio da música. Só que quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai teve um encontro com o Cristo. E aí, vendeu tudo, acabou com tudo e foi pra igreja. E aí que eu tive o contato com a igreja. Então, desde os 9 anos, eu me afastei por um período, mas já conhecia a palavra, já era conhecedor da palavra. Gostava daqueles hinos que tocavam antigamente e tal. E isso fez parte da minha caminhada, né? A música do Tales, né? Sim. De alguma forma, isso ficou guardado, assim. É, ficou guardado. Um lugarzinho, assim, da alma, assim, ficou ali guardadinho. Sabe por quê, cara? Eu sempre falo no meu testemunho, que hoje eu viajo todo o Brasil em igrejas, contando o meu testemunho, né? E eu sempre falo que meu pai me obrigava a ir pra igreja. Aham. Mas tá escrito na palavra do Senhor, eduque seu filho no caminho que ele deve seguir. Sim. E lá na frente ele não se desviará dele. Sim. Então eu me desviei, eu fui, me aventurei, mas a semente foi plantada. Legal. Então por mais que eu estivesse fora, mas tava ali dentro de mim. Então, vira e mexe eu tava cantando um louvor, eu tava lembrando de uma música. Legal, legal. Ficou aquela sementezinha. Agora uma coisa, assim, um papo que eu gosto de falar, um papo meio polêmico, cara. Mas eu queria que você falasse que eu creio muito nisso. Como é que, mesmo nesses lugares, em lugares obscuros, de dificuldade, de enfrentamento, de droga, você sentia que Deus falava contigo? Sim. Muito. De alguma forma Deus falava assim, falava o teu coração, falava a tua alma. Como é que eram essas experiências, assim, às vezes na nóia de uma droga, mas você sentia que o Espírito alguma coisa, caramba, alguma coisa falava contigo. Como é que era esse tipo de experiência? Então, essas experiências, foi incrível o que aconteceu comigo, porque eu fui pra rua, eu virei ateu, né? Porque eu clamava, clamava, pedia, pedia, e Deus não fazia nada, porque eu não tomava uma posição, né? Então eu virei ateu, eu falei, não acredito mais em Deus, não acredito em nada. Só que desde o primeiro dia que eu fiquei na rua, Deus começou a me mostrar que Ele existia e que Ele era comigo, assim, de maneiras, assim, incríveis. Eu me lembro de andar pelas ruas, eu estar sem camisa, né? Que eu cheguei num estado que eu andava descalço, só com uma bermuda sem camisa, sem nada. Podia estar frio. Cheio de ferida pro corpo. Então eu estava andando pras ruas, assim, e o frio, o frio, cara. E aí eu olhava pro céu e falava, ô Deus, que frio. Ô Deus, que frio. E eu olhava pra frente, assim, e eu vi uma coberta. Caramba. Ou então eu estava com muita fome. Eu falava, nossa, que fome. Eu estava andando, olhava atrás de uma árvore, uma marmita quente. Eita, tá entendendo? Entendi. Foram coisas, situações que Deus me mostrou na rua que Ele existe e que Ele tinha um amor muito grande pela minha vida, né? Foram coisas, assim, muito marcantes pra mim. Porque às vezes as pessoas não entendem que Deus, assim, Ele tem uma maneira de se expressar conosco que não vai dentro dos limites que a gente limita a Ele, né? Deus está em lugares que a gente diz, pô, Deus está ali, Deus está se expressando na vida das pessoas, né? Às vezes há um preconceito naquele local, mas Deus está expressando no coração das vidas, né? É isso que você falou, eu morava na Cracolândia, em São Paulo. Rapaz, eu já vi, eu passei uma vez perto lá, uma galera, muita gente. É, na minha época de Cracolândia. Tipo assim, 200 pessoas, 300. Não, não, mais, era mil pessoas. Mil e quinhentas pessoas fazendo uso de crack na rua. Então você falou que Deus, as pessoas julgam, ah, mas lá Deus não está lá. Cara, Deus quebrou todos esses paradigmas, porque eu saí ali da Cracolândia e eu comecei a tocar piano na Estação da Luz. Sim, eu vi umas imagens, eram maneiras. Pra poder levantar um dinheiro. Só que a diferença disso é que eu saia da Cracolândia e olhava pro céu e falava, Deus, eu estou indo tocar, abençoe minhas mãos, abençoe a minha voz. Comecei a ter uma intimidade com Deus e quando eu sentava no piano, drogado, alucinado. A parada fluía. Se eu começar a contar testemunho de milagres que Deus operou através da minha vida daquele jeito ali, então a pessoa fala, ah, mas Deus não usa o drogado, o cara não está com Deus. Tá. Deus age por... Quando ele é um escolhido, cara, ele pode estar sendo a situação que for. E também, Leandro, Deus age por misericórdia. Por mim, a graça dele, né? É, por amor. É a graça, cara. É como a experiência que você viveu da figura bíblica do pai, do filho pródigo. Ele está sempre de braços abertos... Sim, sempre. ...pra entregar esse amor, pra depositar esse amor, pra dar esse amor àqueles que o buscam, né? Sim. Independente da situação do cara. Eu sempre falo com jovens, né, que desde pequeno eu ouço falar que Deus é um Deus terrível. Ah! Irado, né? Que castiga, derrama praga. Só que, cara, eu vejo o Deus de uma forma tão diferente, assim, que Ele é um Deus tão amoroso. Amoroso, é verdade. Um Deus tão misericordioso que se você for só pensar que Ele é o Deus do castigo, se torna chato você servir a Deus. Eu sempre falo para os jovens que servir a Deus é uma coisa muito boa. É verdade. É uma parada que não se explica, né? Você sentir a presença do Espírito Santo. Não tem droga nenhuma que me deu a sensação de sentir a unção do Espírito Santo. Amém. Então eu sempre falo, pô, servir a Deus é muito legal. Legal. Servir a Deus é mó barato. É mó barato, cara. É uma onda muito boa. É uma onda muito boa. Entendeu? A gente vai para o intervalinho rapidinho, a gente volta no próximo bloco, nesse Papo Maneiro, musical, mas testemunhal, feríssima, com o Leandro Luz. Volto já. Legal, estamos de volta no nosso Sexta Fora com o Leandro Luz. Cara, que testemunho. Leandro, me fala uma coisa, um outro lance que eu tenho curiosidade. No tempo que você estava na rua, você ouviu... Porque, às vezes, eu já fui no presídio, por exemplo, e muitas das pessoas que estão indo cárcere tiveram envolvimento com igreja, adoraram a Deus e tal. Você via na rua muita gente com o testemunho ou com a vida semelhante à tua, oriunda de igreja, isso era algo normal. Por que que acontece isso, Leandro? Olha, na rua, a maioria das pessoas são conhecedoras da palavra, são desviados do caminho do Senhor, ou então a família, né? Talvez a pessoa nunca teve encontro com Cristo, mas a família é evangélica e eu via muito isso, pessoas desviadas a pastores, nossa, um monte de gente que trabalhou na obra de Deus e estava na rua. Por quê? Por quê? A minha conclusão, na minha vida, eu vou falar por mim, eu sempre fui um cara muito doido e muito determinado naquilo que eu quero. Então, eu entrei no vício e eu caí de cabeça. Entendi. Eu sou oito ou oitenta. Foi intenso. Eu sou um cara intenso em tudo que eu faço, eu sou muito intenso. Só que o inimigo, ele sabia que se eu fosse fazer a obra de Deus, o mesmo apetite, a mesma disposição que eu tinha para o pecado, eu ia ter para fazer a obra de Deus. Por isso que ele sempre lutou tanto contra a minha vida. Porque hoje eu continuo doido, doido por Deus, pela obra de Deus. Hoje eu não me limito em fazer a obra de Deus. Eu quero fazer e eu vou e eu faço. Eu tenho um inimigo sempre sobre que eu ia fazer a diferença no reino espiritual. Legal. Que eu ia fazer a diferença. E é isso que eu vejo. Aquelas pessoas que estão ali desviadas... Pessoas potenciais, né? Cara, elas no caminho do Senhor, ele move o mundo espiritual de uma maneira diferente. Por isso que a prova é maior, por isso que a luta é maior contra aquelas pessoas. Porque tem dons incríveis, né? Alguns dons de pregar, outros dons de cantar, outros dons de compor, de tocar. Dons variados aí. E você vê que é uma tribulação, uma luta muito forte, cara. Porque todo dependente que está na rua, ele tem vontade de parar, cara. Ninguém quer morar na rua. Ninguém quer ficar ali a vida toda, né? Ninguém quer ficar tomando chuva na rua. Ninguém quer ficar passando frio, passando fogo. Quem quer? Ninguém quer. Então todo mundo tem vontade disso aí. Mas a luta espiritual é muito grande. Muito grande. Uma outra coisa que eu queria que você falasse, assim, é que o lance do crack é um lance muito violento, né? Às vezes isso tem uma influência sobre a sociedade, que às vezes a igreja, a gente, que vive um mundinho às vezes fechado, não tem noção. Acha que isso está longe. E às vezes isso está dentro das escolas. Isso está dentro da vizinhança onde a gente mora. E a gente não se apercebe. Às vezes são pais. Às vezes uma garotada que viu um garoto mais assim e tal. E eu queria que você fale assim, que o crack é um lance, assim, que eu não sei que eu nunca experimentei, né? Mas dizem que vicia muito rápido. O que que fez com que você entrasse um pouquinho e ficou viciado? O negócio é muito rápido? Não, o crack é devastador, né? Você usa e já, assim, você usou três, quatro vezes e já te causa uma dependência, né? Você já quer, quer, porque a sensação é muito boa, né? A parada, a onda, as consequências são terríveis, né? Mas a onda é muito boa. Mas eu não falo nem tanto do crack, cara. Eu gosto de falar sobre o que leva você ao crack. Que ninguém vai catar uma pedra de crack e já vai fumar o crack. Começar com o crack, entendi. Ele vai começar pela maconha, pela cocaína, que são drogas... Ou uma bebedice, né? É, bebida, uau. Eu sempre falo assim, eu sempre falava assim, pô, eu não vou parar de fumar maconha. Eu fumava 50 gramas de maconha em três dias, entendi. Entendeu? Eu fumava demais. Então eu falo, eu não vou parar de fumar maconha. Caraca, maconha é uma planta que Deus criou, eu falava. É uma planta e tal. A maconha não tem nada, a maconha não vicia, a maconha não causa nada. Aí hoje eu falo para as pessoas que acham que a maconha não vicia, deixa o cara que fuma maconha todos os dias, três dias sem maconha, você vai ver se ela causa dependência ou não causa. Você mesmo teve que passar por um processo de desintoxicação, você frequentou clínica, teve todo um processo. Não foi fácil sair não, mesmo dessa coisa da maconha, dessa coisa toda, teve um processo de vício e para tirar esse vício é um negócio violento, né? É muito complicado. O que acontece, o dependente ele vai para a clínica de recuperação, como eu fui oito vezes, você conhecer pessoas que vai e volta, vai e volta, ele foi e se internou, não deu nada, não foi e se internou, não deu nada. Por quê? Porque eu sempre falo, gosto de falar, que quando você entra numa clínica, você automaticamente cuida do seu corpo e da sua mente, né? Você já está sem droga, está comendo, está lendo, está... E o espiritual sempre fica, a pessoa não se encontra espiritualmente. O lance da música entrou de uma forma vertiginosa na tua música, o Thales fez participação no teu CD. Como é que foi essa coisa de ver um repertório e gravar um CD? Uma coisa foi o programa, aí do lance de ir para uma clínica, de tentar a mudança e tal, mas como é que veio esse, não, então vamos gravar um CD e aí trazer a participação do Thales. Tipo assim, ou seja, eu via quando o Geraldo falava contigo, brilho nos teus olhos, como se isso fosse um grande sonho, assim, né? Mas me fala um pouco disso, como é que foi esse lance de, não, pô, vamos gravar um CD legal, separar um repertório e tal, como é que foi isso? Cara, eu sempre componho, desde pequenininho, desde criança eu componho louvores, componho, já compus também para o circular e eu sempre tive esses louvores guardados, né? E quando eu fui para a clínica que a Record me levou, eu fiz alguns louvores que estão nesse CD, né? E aí me veio a ideia de gravar uma música com o Thales, né? O Thales foi uma ferramenta de Deus na minha vida, né? Eu lembro que uma vez eu estava muito doido de cocaína, que eu tocava no circular e eu estava chegando em casa de madrugada, virado, e minha mãe tinha me dado de presente no CD dele, ela falou, filho, escuta que você vai gostar. Legal. Aí eu falei, eu vou escutar aquele CD que minha mãe me deu e eu coloquei e comecei a escutar e comecei a chorar, comecei a sentir a presença do Espírito Santo, comecei a chorar e toda vez que eu entrava nessa bad de pós-droga, que é a pós-droga daquela depressão danada, aí eu colocava o CD do Thales. Então por isso que o Thales é a música dele, ele marcou a minha vida, foi para o cara desses momentos, né? E aí quando a gente foi gravar o CD, veio essa ideia de gravar uma música com o Thales, eu falei, agora eu vou compor uma música na nossa pegada, né? Para eu e ele cantar junto. Aham, maneiro. Então foi essa música, eu compus para a gente cantar junto, entendeu? Legal. A música chama Se Dedicar ao Senhor e está nesse CD aí. Ele aceitou o convite e tal, ficou feliz com a história e tal. Tranquilo, foi, foi tranquilo. Legal. Tranquilo, o Thales é a benção, ele é legal. Não, ele foi usuário também, né? Ele também tem um testemunho, eu me lembro de conversar com ele, fui na casa dele e tal, lá em Passos e ele falava assim, Lincoln, quando me ofereci um, vamos dizer, um comprimido, eu tomava três. É, eu também. Quando o cara separava uma carreira, eu falava, pô, vou cheirar três. Entendeu? Tudo era exagero, tudo então... Muito intenso, né? Muito intenso. E também foi uma vida de mudança, assim. Cara, bacana, eu, a gente está caminhando para o final, infelizmente, obrigado pela tua presença, mas eu queria uma palavra final tua, assim, de conselho para a galera, assim, uma coisa bem rapidinha, assim, o que que o cara que de repente está nos assistindo, porque às vezes a vida do cara, o nego está olhando, parece tudo certinho, mas o cara tem uma vida paralela, tu está ligado? Estou ligado. A família acha que é tudo bem, o cara disfarça bem, mas o cara tem um esquema por fora, o cara está viciado, o cara está se envolvendo com gente, às vezes está se envolvendo com roubo, mas aparentemente, parece que o cara até às vezes vai na igreja, entendeu? E de repente o cara está nos assistindo e eu queria um conselho teu, assim, daquilo que Deus fez na tua vida, que é belíssimo o teu testemunho, Deus te abençoe muito, Leandro, foi um prazer te conhecer. O que que você pode dar de conselho? Fica ligado nisso, fica à vontade. Bom, quero dar um, meu conselho para vocês que estão em casa nos assistindo, eu não sei o que vocês têm vivido, o que vocês têm passado, mas o conselho que eu posso te dar, como experiência minha, independente do que você está passando, Deus, Ele sempre está te esperando de braços abertos, não importa o que você tem passado, procure o Senhor, fale com o Senhor. Eu creio que o mesmo milagre que Ele operou na minha vida, Ele vai operar na sua vida, porque esse Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Valeu. A gente fica por aqui, porque a gente vai para o estúdio e escuta mais um pouquinho de Leandro Luz. Super valeu, tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Valeu, Linho. Valeu, prazer, cara. Foi bem-vindo. Obrigado, Leandro, foi demais. Legal, obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado, o testemunho realmente do Leandro Luz é algo muito impactante, a gente ficou muito feliz de trazer esse convidado por aqui, espero realmente que você tenha gostado. Escreva pra gente, peça, Lincoln, eu quero ver de novo aquela entrevista, então, peça a música do Leandro e tal. Interaja com a gente, porque a gente fica muito feliz. Um bate-papo como esse, muito rico, né, de um testemunho muito forte, é bacana quando a gente vê o teu retorno aí que tá assistindo e gostando da nossa programação. Deus te abençoe muito, saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. Legal, uma coisa que eu me lembro, assim, desse bate-papo, foi aquela coisa marcante, né, eu até postei isso no meu Instagram, de que ele falou assim, Lincoln, eu tava fora, sendo tratado pelos meus pais, com um ambiente de muito carinho e me dava saudade de catar lixo, de catar lixo e de viver na rua. Às vezes a gente tem tudo, sabe, mas esse ter tudo, assim, por fora, bens materiais, aconchego da família, não complementa algo no nosso interior que só Cristo Jesus pode dar. Às vezes você, como pai, ou irmão, ou alguém que você ama, você fala assim, caramba, eu não entendo como essa pessoa tem tudo. A gente ama ela de uma forma muito impressionante, cuida dela, e ela só se envolvendo com essas coisas, porque é necessário que você ore e coloque a vida dela nas mãos do Senhor. É impressionante no testemunho do Leandro, como a gente vê que Deus, somente Deus, em algumas situações, pode transformar. Mas saiba você que nos assiste, que quando às vezes você fez tudo, precisa do mais importante, deixa com o Senhor Jesus. O mais importante, deixa com Ele, que é o coração. Deus te abençoe muito. A gente vai com mais um pouquinho da musicalidade do Leandro, e a gente se despede por aqui, sempre aguardando a tua sintonia conosco. Deus te abençoe muito, super valeu, e tchau, tchau.